Música Bom gente, nós estamos muito felizes com esse quinto leilão filantrópico dessa vez em prol da Ampara Silvestre que nasceu em 2016 com o intuito de auxiliar e amparar os animais da fauna brasileira Música Esse é o primeiro leilão que é revertido para este novo braço da Ampara Animal e aqui a gente veio falar sobre a Life Print, que é um projeto que a Agência África nos presenteou e que a gente veio mostrar a necessidade de amparar as onças pintadas do Brasil Esse leilão é muito especial para a gente, nós estamos destinando 100% da renda tudo que a gente arrecadar hoje a gente vai destinar aos nossos projetos de onça pintada esse animal maravilhoso, o maior felino das Américas A gente espera arrecadar fundos para que nos ajude a comprar um santuário natural onde a gente possa proteger os animais em vida livre e também conservar as espécies Música Essa noite é a noite mais especial para a Ampara Animal é a noite de maior importância porque a gente consegue arrecadar fundos para dar seguimento nos nossos projetos Eu me senti muito honrada, lisonjeada de fazer parte dessa noite apresentando junto do João Vicente esse leilão, foi muito divertido Esses eventos são para pontuar e são para celebrar uma união de pessoas que querem ajudar uma causa a qual simpatizam e então trazem, fazemos uma grande festa Então eu acho que a importância é celebrar e ajudar essas pessoas que dedicam a vida à causa animal Eu fico muito feliz em poder participar Agradeço pelo convite da Ampara Animal Estar em contato com a natureza é o que faz a gente ter uma nova forma de pensar que a gente pode ter de ações sérias e concretas para poder reverter em boas ações para o meio ambiente para a vida e para a população como um todo Música Salve galera, hoje participei aqui desse evento tirado da Ampara Também é uma honra participando aí, ajudando Mas eu me identifico muito com essa causa, então para mim faz muito sentido É muito gratificante poder ajudar, né? Eu me senti muito honrado de ter sido convidado Só que quando a gente se envolve com uma causa como essa É o tipo de trabalho, de evento, de ação que alimenta a minha alma Essa noite foi muito especial, foi muito linda Realizar isso com um grande estilo, como a Ampara sempre faz Com pessoas muito legais aqui de São Paulo E agradecemos todas as marcas, as empresas e pessoas que ajudam Para que a gente continue seguindo esse caminho tão bonito Que faz realmente a diferença no nosso mundo Música Música